Adoração em série. E o nosso propósito com essa série é você entender a importância da adoração e entender que você nasceu para adorar. E isso é algo que já falamos no primeiro domingo, de que o ser humano, por natureza, ele já é um adorador. Domingo você viu sobre isso. Você pode conferir, quem não assistiu um dos nossos canais no YouTube, você pode conferir no nosso canal lá sobre essa pregação de domingo. Mas domingo nós falamos que nós somos adoradores. Conscientes ou inconscientes, nós somos adoradores. E a adoração é no sentido de, literalmente, a adoração é ter um ídolo. Ou seja, ter alguém onde eu dou o meu recurso, dou a minha atenção, eu dou o meu valor. Então, conscientes ou inconscientes, nós somos adoradores de coisas ou de pessoas. E aí nós vimos que nós precisamos nos arrepender, arrependimento de tirar aquilo que não é Deus, aquilo que realmente não é o verdadeiro Deus, aquilo que não é Jesus Cristo. A gente se arrepender e colocar quem realmente precisa ser adorado. E hoje nós vamos falar sobre aquele que é digno de adoração. Se domingo a gente se arrependeu, e a gente está construindo, ao longo do mês de setembro, nós estamos construindo nessa série Adoração, primeiro, já falei. Hoje nós queremos construir assim, se a gente se arrependeu daquilo que eu adorava, daquilo que eu dava tempo, daquilo que eu valorizava, daquilo que eu dava os meus recursos, daquilo que eu dava a minha atenção, se eu me arrependi, eu vou colocar alguém para ser adorado. E hoje nós vamos falar quem é esse alguém. Então, Jesus é digno de toda adoração. Então, Ele é digno de adoração. E aí eu quero que você vá comigo no livro de João e nós vamos estar caminhando nesse digno de adoração, Jesus, o digno de adoração. João capítulo 4, versículos 22 a 24. João capítulo 4, versículos 22 a 24. O contexto desse texto, Jesus está conversando com uma mulher samaritana e ali, naquela conversa, ela levanta sobre a questão da adoração, a gente vai explicar um pouco. E aí Jesus diz assim, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Nós adoramos o que conhecemos. Você pode repetir, gente? Nós adoramos o que conhecemos. E aí Ele continua. Pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora e, de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Digno de adoração. Digno de adoração. E aí, hoje você já aprende uma coisa, Jesus não precisa da sua adoração, nem da minha adoração. Jesus não vai ser mais Jesus, Jesus não vai ser mais Deus quando eu adoro. Jesus não vai ser menos Deus se eu não adoro. Ai, Jesus precisa. Coitado de Jesus. Coitadinho de Jesus. Se eu não adoro, Ele vai ficar triste. Não. Ele vai continuar sendo Deus. E Ele nos convida a gente a entender, a gente levantar, a gente ter saúde nessa área chamada adoração. E aí Jesus dá uma dica, na conversa que Ele tem com a mulher samaritana, Ele dá uma dica. Ele diz assim, olha, sabe por que você não adora? E aí, especificamente no texto, naquela conversa que Jesus tem com aquela mulher, ele diz assim, sabe por que vocês samaritanos não adoram? E ali não é só os samaritanos não. Sabe por que vocês aqui de Fortaleza? Sabe por que vocês, muitas pessoas aqui da videira, sabe por que muita gente no mundo não adora? Porque vocês não conhecem. Ele diz assim, nós adoramos porque nós conhecemos. Nós adoramos. Quem, quem? Está falando dele. Porque aquela mulher estava colocando em jogo a adoração lugar, lugar. Lugar geográfico. Ela estava colocando que a adoração se refere a método. A adoração se refere a jeito, é lugar, tempo, método. E Jesus disse, não é lugar geográfico, não é método. Não é forma, nem fórmula. Assim, é porque você conhece. Porque você conhece. E aí hoje eu quero te, eu quero lhe convidar a você conhecer Jesus e você vai entender que eu só adoro porque eu conheço. Quando eu conheço Jesus, eu começo a dizer assim, nossa, ele não precisa, ele é digno. Ele não precisa, ele é digno. Ele é digno. Ei, eu que preciso adorar. Eu que necessito reconhecer que ele é digno. Jesus é digno e se eu não adorar, ele está sempre adorado. Ele é sempre, ele foi, ele é e ele será sempre adorado. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 a 13. Ele foi, ele é e será sempre adorado. Então ele não precisa, ele já é adorado. Olha o que acontece nos céus. João tem essa visão. Apocalipse 5, 11 a 13, diz assim, Então olhei e ouvi. Eu olhei, João está falando, ele teve essa revelação. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Milhares de milhares. Milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz. Digno ao Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. João diz assim, E depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus, todas as criaturas na terra, todas as criaturas debaixo da terra e no mar. E tudo que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, Jesus, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. O final desse culto, porque a gente conhece Jesus, nós vamos nos juntar com os anjos dos céus. Nós vamos nos juntar com o couro do céu e nós vamos adorar o Cordeiro de Deus, que é digno. Diga comigo, ele é digno. Jesus disse assim, Ei, conheça e aí você vai adorar. Conheça Jesus e você vai adorar. Conheça quem? Quem é Jesus? Um, Jesus é aquele que estava no começo da criação. Ele é Criador. Ele estava no começo da criação. Ele é Criador. Diz assim, João capítulo 1, de 1 a 3, assim, No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Você pode dizer comigo? Todas as coisas. Vamos lá, gente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nada do que existe teria sido feito. Salmo 19, 1. Salmo 19, capítulo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus anunciam o quê? A glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Diga comigo, Ele é o Criador. Ele é o Criador, gente. Ele é o Criador. Ele é digno. Ele não precisa. Ele é digno. Quando eu conheço e quando eu vejo toda a criação, eu vou me prostrar e dizer assim, Jesus, tu és digno. Ei, gente. Eu não sei você, mas eu vejo que Deus é digno em todas as coisas. Eu amo frutas. Se tem uma coisa que eu gosto é de fruta. E quando eu pego uma banana, eu digo assim, meu Deus, o Senhor é digno. Porque não tem homem que faz um negócio desse aqui. Gente, quando eu pego uma maçã, não tem homem que faz uma maçã. Não tem. Uva, pelo amor de Deus. Morango, pelo amor de Deus. Mamão, pelo amor de Deus. Melancia, pelo amor de Deus. Não tem. Não tem, gente. Não tem. Não tem alguém que só confruta você dizer assim, Deus é digno de adoração. Eu gosto de plantas. Lá em casa, eu cuido do meu jardim assim. Digo que cuido, não é? Mas eu cuido mais do que a neném. Eu cuido mais do que tu. Me disseram que rosa, quando a rosa nasce, você tem que cortar. Porque senão seca. Aí eu percebo, quanto mais você corta, mais rosa. Gente, quando eu pego aquela rosa, eu digo assim, rapaz, Deus é digno. Porque quem é que faz um negócio desse aqui? Só Deus. Só Deus. Gente, só Deus. Quando você olha para o céu, você olha para o sol, você diz assim, rapaz, quem é que fez isso? Deus. As estrelas de noite. Gente, a Bíblia diz que cada um é sustentada. E Deus chama cada estrela pelo seu nome. Gente, é Deus que é digno. O homem, quando pisou na terra, Armstrong diz lá que ele começou a citar o salmo número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu acredito, quando ele estava ali na lua, quando ele percebeu toda aquela grandeza, ele disse assim, Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome, pois expuseste na lua, nas estrelas, todas as coisas. Quem sou eu, Senhor meu Deus? Quem sou eu? Quem é o homem que dele te lembre? O Senhor fez todas as coisas. Gente, Ele é criador, Ele fez a tua vida, Ele tem o controle, Ele é o criador. Jesus é digno, porque Ele fez todas as coisas. Ei, olhe para qualquer coisa, Deus fez, Jesus é digno. Ei, eu não tenho esse poder, você não tem esse poder de criação, Jesus é digno. Quando eu olho para Jesus, quando você olha, quando você olha para a natureza, quando você olha para as coisas, você vai perceber, Deus é digno, o Senhor não precisa, só em olhar pelo que o Senhor fez, o Senhor é digno, porque não tem ninguém, como o Senhor, que criou todas as coisas. E mais uma coisa, se todas as coisas são belas, se a natureza é bela, sabe qual é a maior criação de Deus? Você, 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 nós somos a maior criação de Deus, se você reconhece isso, dê glória a Jesus. Ele é digno da adoração, porque Ele é fiel, gente, Ele é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz assim, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, Em outra tradução, diz aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel em perdoar os nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que é a raiz da palavra fiel? Fidelidade. A gente coloca muito sobre casais, casais fiéis. Gente, fidelidade é início, meio e fim. É alguém que cumpre uma jornada, é alguém que começa e termina, por isso que Ele, olha para mim aqui, por isso que Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, todo dia. Deus é o Criador, Jesus é o Criador, Ele é digno de adoração pela criação, mas Ele é digno de adoração porque todo dia Ele não muda o seu jeito de ser. Ei, Ele te amou ontem, Ele te ama hoje e Ele vai te amar sempre. Deus não muda, Deus não é de virar o rosto e de mudar a cada manhã. A Bíblia diz que bondade e misericórdia seguirão todos os dias da nossa vida. Todo dia tem misericórdia e tem graça para a tua vida. Quando você acordar, dê glória a Jesus, sabe por quê? Porque a misericórdia para esse dia começou. Ei, Ele teve misericórdia ontem, vai ter misericórdia hoje e você amanhã vai ter misericórdia sim. Por isso que você pode ter certeza que o teu futuro vai ser maravilhoso porque todos os dias tem bondade e misericórdia de Deus sobre a sua vida. Bondade e misericórdia, Deus é fiel. E deixa eu te falar uma coisa, se Ele começou a obra em você, Ele vai completar. Ele vai completar. Ele vai completar. Deus não se esqueceu. Senhor, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Parece que o Senhor não se lembra de mim. Eu preciso lembrar o Senhor quem eu existe. Não, gente. Ele é fiel. Ele é fiel. Aquele que disse, Ele vai cumprir na tua vida. Ele é digno de adoração. a partir de hoje. Louve-o. A partir de hoje, adore-o porque Ele é o Criador e porque Ele é fiel com a tua vida. Se Ele fez, Ele vai continuar fazendo. Se Ele fez, Ele vai continuar fazendo. Se Ele amou, Ele vai continuar te amando. Se Ele foi fiel, Ele vai continuar sendo fiel na tua vida. Sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Se você crer, dê glória a Deus. Glória a Deus. Ele é digno porque Ele é o único caminho, gente. João capítulo 14, versículo 6, diz assim, eu sou o caminho, respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o caminho. Vocês já ouviram essa expressão? Todos os caminhos levam a Deus. Alô? Ei, gente, quem já ouviu essa expressão? Não? Você que está onde? Você está buscando Jesus? Estou. Assim, é. É legal, né? Mas, sim, eu estou buscando tal, mas o importante é que todos os caminhos levam a Deus. Não, não, gente. Eu moro no Eusébio. Todos os caminhos não me levam para o Eusébio, não. Se eu quero ir para o centro, todos os caminhos não me levam para o centro, não. Na vida profissional, todos os caminhos levam a pessoa a ser um excelente profissional? Não. Se você quer passar um concurso, todos os caminhos fazem você passar um concurso? Não. se você quer ter saúde, todas as coisas levam você a ter saúde. Não, gente. A vida espiritual é desse jeito. Só existe um caminho para você chegar a Deus. Só existe um caminho de perdão. Só existe um caminho de salvação. Só existe um caminho para você se encontrar com o Pai. Só existe um caminho de eternidade. E o nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. É Jesus Cristo. Ele é digno porque Ele é criador. Ele é digno porque Ele é fiel. Ele é digno porque Ele é o único caminho. Ele está aberto para me receber. Ele está aberto para receber você. Ei, entre em Jesus e você vai se encontrar com o Pai. Veja Jesus e você vai ver Deus. Veja Deus e você vai ver Jesus. Jesus é o único caminho. Por isso que Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno porque Ele é o Criador. Ele é fiel e Ele é o único caminho. Amém, gente? Tem mais. Tem mais. Conheça Jesus e você vai o adorar. Ele é a verdade. A verdade sobre Deus. E essa verdade liberta. João 8, 32 diz assim, conhecerão a verdade e os libertará. Ele é a verdade que nos santifica. João 17, 17 Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E quem é essa palavra? É Jesus Cristo. Jesus é essa palavra. Ele é a mensagem. Por isso que quando Ele ensinava as pessoas se maravilhavam daquilo que Ele ensinava porque Ele era a própria mensagem. Ele era a própria palavra. Ele falava daquilo que Ele era. E quando essa verdade entra na minha vida, quando essa verdade entra na tua vida, você vai perceber quanta transformação. Ei, seja sincero. Quantas mudanças. Às vezes, você não tem consciência. Quantas transformações você tem vivenciado. Às vezes, de forma inconsciente. Mas você percebe essa transformação por causa da palavra na tua vida. Por causa da palavra na tua vida. Por causa da palavra na tua vida. Por causa da palavra. Por causa de Jesus na tua vida. Por causa de Jesus na tua vida. Por causa de Jesus. Ei, gente, nós podemos mudar de roupa. Nós podemos mudar de cabelo. Ei, você pode fazer algumas cirurgias, mudar o teu corpo, mas só tem um que muda o teu coração. Só tem um que muda o teu caráter. Só tem um. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré. Essa verdade que liberta. Essa verdade que liberta. Essa verdade que tem poder. o diabo veio com algumas conversas. Veio para tirar a identidade dele. Veio para jogar confusão. Ele se defendia pela palavra. Ele dizia está escrito. Ei, 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 Jesus digno. Jesus é digno de adoração. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder. Se alguma coisa vier contra a tua vida, coloca a palavra. Coloca Jesus. Jesus Cristo tem poder. E ele não apenas vai mudar o teu jeito exterior. Ele não apenas vai mudar alguns hábitos da tua vida. Evangelho não é mudança simplesmente de hábito que já é muita coisa. Evangelho é mudança de essência. E quem tem poder é Jesus Cristo. É a palavra de Deus. 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 Ele é digno porque Ele é criador. Ele é digno porque Ele é fiel. Ele é digno porque Ele é o caminho. Ele é digno porque Ele é a verdade. E essa verdade liberta. Essa verdade transforma. Se você crer, dê glória a Deus a Ele. Ele é o amor de Deus. Jesus diz assim, vocês não adoram porque vocês não conhecem. Se vocês conhecessem quem sou eu, se vocês conhecessem quem é Jesus, você vai que não é local, não é método. É porque eu conheço. Eu vou me prostrar. E quando eu conheço que Deus me amou, Ele é o amor de Deus pela minha vida. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigêndo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João, capítulo 4, versículo 16. 1 João, capítulo 4, versículo 16, diz assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Quem é o amor? O amor é Deus. O amor é quando eu olho para Jesus eu vou perceber que Deus me ama. Nós temos dois filhos. Gente, pode ser que você seja o mais justo, a pessoa melhor, o ser humano melhor. Eu não tenho coragem de dar meu filho por você. Me desculpe se você for melhor do que eu, mas eu não dou o meu filho. O melhor que seja a pessoa. Dar o meu filho para morrer, quando a gente olha ah, Deus me ama, não, eu acho que Deus não se importa comigo, não. o que está acontecendo comigo, eu acho que não, Deus não me ama. Ei, conheça Jesus, conheça Jesus, conheça Jesus, conheça Jesus, conheça Jesus, ele sendo Deus. Paulo escreve ali numa carta que ele, uma igreja, ali em Filipes, carta chamada aos filipenses, assim, sendo Deus, não julgou, não usou o título de ser Deus, sendo Deus, não usou o título de ser Deus, mas se humilhou na forma humana, assumiu a forma humana, foi humilde, obediente até a morte, e não foi qualquer morte, morte de cruz, morte de cruz, ele recebeu aquela coroa de espinho, ele recebeu aquelas chicotadas, ele levou a cruz, ele morreu pela minha vida, ele poderia, ele tinha o poder de dizer, não, não quero, mas ele se submeteu, ele disse, eu vou ser submisso, porque ele olhava a minha vida e olhava a sua vida, hoje você tem perdão, hoje você tem eternidade por causa de Jesus Cristo de Nazaré, porque naquela cruz ele viu você, porque naquela cruz ele imaginava você, ele já sonhava com você, e quando eu olho para a cruz, eu vejo o amor de Deus pela minha vida, quando eu olho para a cruz, era eu e você para a gente estar lá, eu e você, os meus pecados e os seus pecados levaram Jesus naquela cruz, eu vou repetir, o meu pecado e o seu pecado levou Jesus daquela cruz, e ele disse assim, está pago, ei, está pago, não existe nenhuma condenação, porque Deus, Deus amou você, Deus amou você, Deus já via você, Deus já via você, e enviou Jesus, hoje tem esperança para você, sabe por quê? Por causa de Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus veio em carne, o nome dele é Jesus Cristo, e por causa daquela morte, ele ressuscitou, por causa daquela morte, ele resgatou a minha vida e a sua vida, e eu te digo hoje, Deus te ama, Deus te ama, simplesmente, entre aspas, não é simplesmente, mas é tudo, por causa de Jesus Cristo de Nazaré, ele é digno de adoração, porque ele é o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida, ele é o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida, é impossível ele te odiar, é impossível ele ir contra você, é impossível Deus ter pensamentos contra você, Deus é aquele Deus sentado no trono, se você errar, ele mete o chicote, Deus é aquele Deus que qualquer coisa ele te condena, Deus te ama, e se ele fosse condenador, ele teria enviado um condenador, mas ele enviou um salvador, porque ele ama a sua vida, ele é digno de adoração, porque ele é o nosso salvador, ele é o amor de Deus e você crê de glória a Deus a ele, ele é a criação, ele é fiel, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o amor, ele é o Deus eterno, soberano, ele é o eu sou, eu sou, eu vou te explicar dois textos que eu quero ler com você, 1 Timóteo capítulo 1, ah, desculpe, João, João capítulo 8, João capítulo 8, versículo 24, João 8, 24, enquanto o pessoal do louvor vem para cá, diz assim, eu lhes disse, eu lhes disse, que vocês morrerão em seus pecados, que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados, Jesus disse assim, eu sou, para a gente esse termo seria assim, o que é que Jesus quis dizer? Mas para os judeus eles entendiam muito bem o que é que Jesus estava falando, porque em Êxodo, lá no Torá, lá onde eles liam, Êxodo 3, 14, a banda pode vir, diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que? Sou, é isso que você dirá aos realistas, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, eu sou, me enviou para vocês, Ele é digno de adoração porque Ele é criador, Ele é digno de adoração porque Ele é a verdade, Ele é digno de adoração porque Ele é fiel, Ele é digno de adoração porque Ele é o caminho, Ele é digno de adoração porque Ele é o amor de Deus, Ele é digno de adoração porque Ele é Deus, vou pegar esses dois textos, mais uma vez, você que não é familiar com a Bíblia, você pode ler esse texto diz assim, por que que Jesus chama a si mesmo de eu sou? e por que que isso tem um impacto? e por que que isso teve um impacto naquele momento? a partir do momento que Jesus diz assim, eu sou os judeus naquela época foram remetidos ao que aconteceu com Moisés quando Deus se apresenta para Moisés, Moisés diz assim eu sou eu não sou nada, não sei falar como é que o pessoal vai acreditar que alguém me enviou, diz assim, ei Moisés, se alguém perguntar quem foi que te enviou, diz assim, eu sou te enviou e aí Jesus o tempo passa e Jesus se apresenta para os judeus diz assim, sabe por que que vocês vão perecer? porque vocês não reconhecem que eu que eu sou no dia que a gente conhecer que Jesus é o eu sou a gente vai dizer assim senhor, não é porque o senhor precisa que o senhor é digno ei gente Jesus, não é o seu Jesus da mercearia a gente conhece um Jesus da manjedoura menino Jesus no Natal a gente canta até aquela música, né nasce Jesus como é o nome? não é pobre não, como é? é nasce olha aí gente esse Jesus não esse Jesus precisa nasce nasce Jesus pobrezinho pobrezinho só falta o cara dizer assim, pronto vai morrer Jesus calma a gente vai ajudar a gente conhece o o Jesus Jesus da manjedoura o outro Jesus que melhora o Jesus da cruz ai meu Deus morreu acabou ai meu Deus ai Jesus vou te ajudar não precisa de ajuda não Jesus sofreu mas Jesus sofreu porque ele tinha poder ele sofreu no meu lugar mas ele disse assim eu vou morrer mas também eu vou ressuscitar sabe por que? porque o eu sou tem poder sobre a morte quando o João contempla Jesus quando o João vê Jesus e o João conhecia o pai de Jesus conhecia a mãe de Jesus conhecia a família de Jesus o João ele conhecia deitava o pé sobre Jesus ele sabia quem Jesus Cristo era mas não tinha noção quem era Jesus e ai na ilha de Pátria quando ele começa a ter a revelação quando ele começa a escrever o livro de Apocalipse ele começa a ter uma figura realmente uma noção de quem Jesus Cristo era e ai ele começou a perceber que Jesus Cristo é o alfa e o ômega é o nome acima de todo nome Jesus começa a dizer ei João ei você conheceu Jesus realmente mas hoje eu quero te dizer que eu quero que você saiba quem eu sou eu sou acima de todo nome o meu nome é alfa início fim eu não tenho história eu não tenho início enfim eu sou o eterno o meu nome está acima de todo nome eu tenho poder sobre a morte eu tenho uma autoridade e quando eu conheço esse Jesus que tem autoridade você vai perceber querido que ele tem o controle da tua vida eu não sei o que está acontecendo na tua vida eu não sei o que está acontecendo com você mas quando você conhecer o eu sou você vai perceber que você tem proteção que você está na mão do eu sou que Deus tem poder sobre a tua vida ei nada passa despercebido as mãos do eu sou aos olhos de Deus Deus te ama Deus é poderoso Deus cuida de você o eu sou sabe por que que ele é o sou você quer paz ele tem paz você quer água ele tem água você quer vida ele tem vida você quer eternidade ele é eternidade você quer esperança ele é esperança eu não sei você mas eu quero que você se levante levanta os teus olhos levanta a tua boca levanta a tua mão e comece a adorá-lo comece a adorá-lo desde a última fila até a primeira meu Jesus eu nasci pra te adorar meu Jesus pra te adorar meu Jesus eu nasci pra te adorar te adoro te adoro te adoro te adoro não ando igual a ti não ando igual a ti te adoro te adoro não ando igual a ti não ando igual a ti te adoro deixa eu ensinar uma coisa pra vocês louvar a Deus e adorar a Deus no hebraico significa todar você está em Jerusalém sem dizer sim alguém fala um gosto pra vocês todar todar grato obrigado a palavra adoração e louvor vem da palavra todar e a raiz da palavra todar quer dizer sim de mãos levantadas eu sou grato então adorar a Deus significa levantar as mãos diz assim todar obrigado Senhor obrigado Senhor obrigado literalmente adorar a Deus e louvar a Deus é levantar as mãos em gratidão a Ele a nossa cultura levantar as mãos é submissão eu me submeto quando eu levanto as mãos eu digo assim ei 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 peraí cara isso aí tem que pedir desculpas ei 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 calma calma levanta as mãos o cara já sabe ei ei me rendo eu me rendo não porque Ele precisa mas porque Ele é digno ei desde a última fila até a primeira levanta a tua voz levanta as tuas mãos levanta em adoração não porque Ele precisa mas porque Ele é digno Ele é o Criador Ele me amou Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Ele é o eterno Ele é o soberano vamos lá igreja não há outro igual a ti 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 a segunda coisa que eu quero te ensinar sobre adoração a primeira é meu meu começou a adorar a Deus na tua casa no teu carro só não faz no teu carro porque vai ficar complicado né a menos que você seja passageiro então levanta as tuas mãos levanta as tuas mãos levanta as tuas mãos e adoração a segunda coisa que eu quero que você aprenda hoje Jesus diz lá diz assim ei se vocês me conhecessem quem eu sou vocês iriam me adorar ei se você me conhece você vai aprender outra coisa Jesus fala lá dá dica os verdadeiros adoradores não adoram pelo que sentem não é pela alba diz assim Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade pastor o que é que é adorar em espírito e em verdade a alma nossa alma pode estar hoje triste tu está pedindo levantar a mão tu está tão triste assim eu não estou querendo não preocupado sei lá estou com sono estou de cabeça estou sentindo alguma coisa assim eu não estou sentindo não eu não estou sentindo pastor eu não estou sentindo ei adorar em espírito e em verdade é dizer para a nossa alma dizer assim ei alma não importa o que você está sentindo é você olhar para você e dizer eu não olha eu sei que você está sofrendo eu sei que você está triste eu sei eu sei ei alma por isso que Davi diz assim te aquieta alma ei alma fica na tua porque eu o louvarei o espírito diz assim a alma diz assim não não estou sentindo mas o espírito diz assim porque eu conheço porque eu o conheço ele é digno de adoração ele é digno de adoração então vamos lá de novo levando as tuas mãos em espírito e em verdade adora a Jesus 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 vamos lá te adora a Jesus não há outro igual a ti não há outro igual a ti te adoro te adoro não há outro igual a ti adora a Jesus Te adoro Não fico a ti Não fico a ti Te adoro Ei, já pensou quando você acordar? Já pensou se durante o seu dia? Já pensou se meio dia? Já pensou se a tarde? Já pensou como o seu dia vai ser? Quando você começar a adorar Jesus Cristo Quando você começar a adorar Jesus Cristo Quando você começar a adorar O ataque vem Você levanta a sua voz e diz assim Jesus Cristo, tu és digno Tu és soberano Quando a notícia bater na tua porta Você diz assim, não é porque eu sinto Eu levanto a minha voz Jesus Cristo, digno de adoração Jesus Cristo, digno de adoração Jesus Cristo, digno de adoração Ei, meu irmão, eu vou te dizer Um novo nível de vida você vai experimentar Um novo nível de vida você vai viver Ei, um novo nível de vida Eu não sei você Eu não sei você Mas eu tenho certeza Que nós nesse momento Podemos nos juntar com os anjos dos céus Com toda criatura dos céus E adorar ao rei Aquele que é digno Ao rei Jesus Cristo Levando a tua mão E tem mais uma vez Meu Deus que eu nasci Eu nasci pra te adorar Meu Jesus Nada vai te adorar Nada vai te adorar Te adorar Te adoro Te adoro Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Te adoro Te adoro Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Você pode dizer a Jesus Uma salva de palmas Louva o nome do Senhor Louva o nome de Jesus Cristo Louva o nome do Senhor Digno Digno Glória a Deus